Gold Roger é um daqueles piratas que figuram o panteão de lendas dos mares e entre outras figuras históricas, nenhuma delas é dito por chegar ao apogeu total riqueza, fama e poder Roger é o único homem que conquistou tudo nesse mundo o rei dos piratas lutou contra as maiores forças existentes e tudo isso utilizando apenas o seu haki e aqui mora a magia da sua aura a questão que fica é como é possível Roger se equiparar a figuras poderosas que tinham akumas nomi devastadoras como Shiki Leão Dourada, Barba Branca, o homem mais forte do mundo Kaido, Big Mom ou mesmo o desconhecido Rox Dizzyback mas ainda, esses piratas também tinham haki's poderosos somados aos poderes dos seus frutos então, o que exatamente Roger fez? Quais seus níveis reais de poder? Quer saber porque Roger é o pirata mais forte do ofício? Mas não vou falar nisso agora Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo para vocês espero que vocês estejam maravilhosamente bem hoje eu estou trazendo um vídeo muito legal destrinchando aí os poderes reais de Gold Roger porque o seu haki era tão poderoso? o quão mais forte tem que ser esse haki para lutar contra monstros como Barba Branca, Rox Dizzyback, Shiki Leão Dourado tinham frutas poderosas na jogada como que o Roger conseguiu se equiparar a isso? bom, eu tenho uma resposta então assiste até o final porque está bem legal esse vídeo se você é novo no canal, assiste o vídeo se gostar, aí você se inscreve se você já é da pior geração, já sabe né? dispara o like para dar uma força agora com vocês tudo sobre o poderoso haki de Gold Roger então vamos lá meus amigos Gold Roger, ele era um mestre no uso de haki mas isso não deixa de despertar a curiosidade de o quão grandioso era o seu haki para conseguir lutar se equiparar contra monstros de haki equivalentes e somados a frutos poderosos para entendermos isso precisamos olhar para uma das duas fontes primordiais de poderes diferente das Akumas no Mi que são a personificação dos desejos das pessoas transformados em frutos o haki é a condensação do seu espírito sua ambição, sua força de vontade haki é uma importante fonte de poder no mundo The One Piece embora explicado corretamente um pouco antes do timeskip esse poder ele existia na série desde o primeiro capítulo onde vemos Shanks utilizando o então desconhecido haki do rei então o haki ele é um poder espiritual que ele existe dentro de todos os seres vivos no entanto apenas um punhado de pessoas conseguem despertar e usar isso em forma de poder com o treinamento o haki geralmente pode ser avançado para limites extremos técnicas avançadas de haki e o potencial de mudar completamente a dinâmica de uma luta The One Piece através de Kaido descobrimos que para conquistar o mundo uma Akuma no Mi poderosa não se faz necessário com sua ambição e vontade condensada no seu haki você pode se tornar uma força imparável Gold Roger, Garp e Shanks talvez sejam os melhores exemplos que você pode encontrar sobre o que é o ápice da força pura do espírito em One Piece o Barba Branca ele era conhecido como o homem mais forte do mundo e o fato dele ser o homem mais forte do mundo não vem só das suas capacidades físicas mas também da capacidade de afundar ilhas inteiras com sua Akuma no Mi dita e ser a paramécia mais poderosa a fruta capaz de criar terremotos em diversas escalas o seu haki também era absurdamente enorme onde em um clash contra o próprio Roger uma ilha inteira sacudiu você pode inclusive notar aqui a diferença dos outros clashes de haki dos Yonkous atuais eles dividem os céus mas com Roger e Barba Branca no auge meus amigos eles fizeram muito mais que isso eles limparam completamente os céus com essa obliteração de haki com isso em mente vem a pergunta como o Gold Roger pode se igualar a Barba Branca sem possuir os mesmos atributos físicos ou uma Akuma no Mi quanto mais forte o haki de Roger tem que ser para ele igualar o seu ataque sem uma fruta do diabo o Barba Branca poderia combinar aqui três poderes maximizados o poder do haki, da sua fruta e sua força física mas o Roger se igualou o que faz parecer estar em um nível totalmente diferente como explicar isso? a resposta é mais simples do que você imagina o poder total de Roger é a sua força de vontade a força de vontade é uma engrenagem central no mundo do One Piece mas que por vezes é confundida com algo que apenas permite alguém usar o haki na verdade a força de vontade é algo bem maior inclusive sendo capaz de moldar o destino das pessoas a vontade herdada, outra variável existente é a prova disso Luffy é o destinado a ser Joy Boy dessa era tudo porque a vontade do Joy Boy de 800 anos atrás era tão intensa e poderosa que foi passada geração após geração era após era como um véu invisível que tomou forma até o momento que alguém herdasse e cumprisse o seu propósito a força de vontade nesse mundo galera segundo a licença poética Deichiro Oda permite que as pessoas façam coisas que normalmente seriam impossíveis e isto pode afetar a vida das pessoas de diversas maneiras na série temos diversos momentos épicos por conta dessas determinações e tenacidades únicas eu posso citar aqui alguns momentos marcantes para você entender o que é a força de vontade na sua forma mais pura onde ela não necessariamente afeta poderes podemos falar aqui de uns momentos mais marcantes lá em Thriller Bark quando temos o Zorão na sua icônica cena de nada aconteceu Zoro usou sua força de vontade para prolongar sua vida o suficiente para obter um tratamento que salvaria sua vida caso contrário ele teria morrido ele ficou basicamente em coma por 3 dias depois disso mesmo recebendo o tratamento uma outra vez é em Marineford depois que o Barba Branca sofreu uma tonelada de danos ele está praticamente fumegando em vermelho 267 danos de espada 152 perfurações de balas 46 balas de canhões e ele permanece vivo apenas o tempo suficiente para reacender a crença de todos sobre o tesouro One Piece para garantir que Tite não é aquele por quem Roger está esperando e então ele morre de pé isso talvez seja a maior presença de força de vontade aplicada que você vai achar em qualquer série eu estou até falando fora de One Piece um outro bom momento acontece com o Dan quando ele está na sua enorme panela fervendo ele foi fervido vivo por mais de uma hora mas ele está apenas de pé na panela e até parece que ele deve ser capaz de sair lá claramente vivo e andando e bem mas então logo no diálogo dele com Kaido você sabe que ele não vai conseguir escapar após a hora lendária ele apenas concorda dizendo que o seu corpo já está morto no entanto o odeio ele é capaz de terminar a discussão com Kaido salvar as bainhas antes de levar um tiro mais uma vez danos letais supridos pela vontade de um personagem então para sabermos o quão insanamente e poderoso é Roger poderíamos olhar para Shanks que eu gosto de dizer será a representação atual do Roger mas sabemos dos poderes do Ruivo tanto quanto sabemos dos poderes de Roger então a melhor maneira é irmos para o garoto que herdou a vontade do Roger Monkey de Luffy ele é a chave para você entender quão poderoso era Roger em Luffy sua vontade é provavelmente a sua característica mais marcante muito mais do que o seu fruto o Luffy ele conseguiu recuperar a consciência apenas 20 horas depois que Vankov injetou hormônios nele depois que Magellan basicamente envenenou e quase o matou isso chocou o Vankov porque ele pensou que levaria no mínimo dois dias e meio para o Luffy se recuperar é a força de vontade do Luffy que lhe permite fazer isso é o que trouxe um Luffy quebrado de volta depois de ver o seu irmão morrer diante dos seus olhos é o que o manteve olhando para Kaido mesmo nocauteado e o que fez o seu coração voltar a bater nos ritmos dos tambores da libertação depois de encarar a morte nas mãos de Kaido com Roger temos algumas passagens bem legais e parecidas Garpe nos conta que ele virava um verdadeiro demônio quando mexiam com sua tripulação e que mesmo encurralado diversas vezes ele sempre conseguiu superar qualquer adversidade Roger era um conquistador e como sabemos Haki do Rei personifica toda a força de vontade única de cada personagem e isso pode ser externalizado um mestre no uso dele pode inclusive infundir criando um revestimento de força de vontade em seus ataques e um número muito pequeno de usuários de Haki do Rei particularmente poderosos declarados apenas um puyado pelo próprio Kaido são capazes de revestir o Haki do Rei aumentando em muito o poder de todos os seus ataques essa é a resposta de como Roger lutava de igual contra usuários de Haki com frutos peguem Kaido a criatura mais forte do mundo viva da era atual um monstro em força física com uma fruta divina de um dragão e um Haki tão equivalente quanto das lendas o revestimento do Haki do Rei permitiu que Luffy, magrelão enfrentasse uniformemente Kaido o homem conhecido como a criatura viva mais forte do mundo Luffy foi capaz de atacar Kaido sem fazer contato físico com ele e até mesmo causar danos enquanto seu uso anterior de ataques avançados aprimorado apenas pelo Haki de armamento eram muito superficiais e não tinham qualquer efeito significativo então notem Luffy menos força física do que Kaido e mesmo assim ele conseguiu se equiparar em poder com a criatura mais forte do mundo quando utilizou o revestimento toda sua força de vontade foi usada para equalizar a diferença de poder de ambos e o Roger faz exatamente isso Roger sempre revestia seus golpes usando o Haki do Rei para colocar toda sua vontade em seus ataques poderosos o poder oriundo da vontade não pode ser quantificado e quando se coloca essa força em seus golpes você pode se equiparar ou ultrapassar qualquer um com menos vontade que você quer dizer então que Roger tinha um Haki mais forte que o do Barba Branca? sim, forte o suficiente para conseguir lutar de igual contra o homem mais forte do mundo que tinha um Haki poderoso combinado com uma força física extraordinária e uma fruta devastadora a força de vontade deve ser mais forte do que a habilidade isso na minha opinião só torna Roger o personagem mais emblemático e poderoso da série de One Piece Luffy obviamente é o nosso protagonista mas a beleza nos poderes de Roger sendo apenas o seu espírito e a sua espada o tornam a epítome da pirataria uma verdadeira mensagem poderosa inclusive para você entender que obstáculos difíceis de serem superados são os que mais demandam tempo, paciência e persistência nenhum obstáculo é impossível de ser vencido é tudo uma questão de força de vontade muito legal né galera Luffy vai virar rei dos piratas no final obviamente mas eu sinto que o Roger sempre vai ter aquela aura mítica de ser o maior pirata de todos e esse revestimento do Haki do Rei é o que permite ele lutar com grandes forças ele consegue equilibrar as coisas apenas usando o revestimento do Rei Shanks vai para o mesmo caminho eu sempre vi o Shanks como o Roger dessa era afinal o Luffy quer ultrapassar o Ruivo nunca falou o nome do Roger quando o Shanks for ultrapassado por Luffy você já sabe que o Luffy por fim ultrapassou também o antigo Rei dos Piratas mas é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou deixa um like, compartilha com seus amigos aí até a próxima, valeu por assistir, fui